Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora das compras da Esbanja, quer dizer, da Janja, né, que é a esposa do Lulo, quer dizer, do Dilmo, e a Esbanja, quer dizer, a Janja, ela foi comprar uma gravata na loja da Zenha, lá em Portugal, olha que coisa, né? É porque, eu juro que ela procurou uma C&A ali perto, uma loja Renner qualquer ali perto, mas não tinha, tinha a Zenha, aí ela foi na Zenha, né? Pois é, pra quem não sabe, a Zenha é uma loja de alto luxo, mas alto luxo mesmo, coisa muito cara, né? Enfim, ela saiu, segundo ela, é porque o Lula esqueceu a gravata e ela foi comprar uma gravata pro Lula, né? Mas isso aí tem toda a pinta de ser uma desculpa dela depois que ela percebeu o alvoroço que se criou em torno dela aí em loja de grife de luxo. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Giovanni Achu, neto do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos contar essa história, né? Primeiro, vocês sabem, o Lula fugiu pra Portugal um dia antes do que era necessário, né? Ele iria ontem na parte da manhã, acabou indo no dia anterior, ficou um dia lá sem fazer nada lá em Portugal porque queria fugir do caso do Gonçalves Dias, né? Um absurdo completo isso, Lula fugindo da política, a verdade é essa. E não vai adiantar nada porque no final das contas ele acabou chegando em Portugal e sendo imprensado pela questão da Ucrânia, porque lembra? Ele falou que a comunidade europeia, da qual Portugal faz parte, é responsável por manter a guerra na Ucrânia. Lembra? Ou seja, o Lula, há uma semana atrás, estava lá na China criticando Portugal e agora chegou em Portugal. Mas eu vou falar sobre esse assunto em outro vídeo. Esse vídeo aqui é mais sobre a Esbanja, né? Quer dizer, a Janja. Então, o que aconteceu? Eles chegaram ontem e segundo a Esbanja, quer dizer, a Janja, o Lula esqueceu a gravata dele e daí ela foi comprar na loja da Zenha uma gravatinha pro marido, né? Nada normal, nada demais, né? Se não fossem alguns detalhes. Por exemplo, vamos ver o vídeo. Porque tem o vídeo aqui dela fazendo o ponto. Ela entrando na loja da Zenha. Esses dois aí devem ser certamente guarda-costas dela, né? Faz sentido, segurança. Falta educação, hein? E daí ela vai pra área reservada da loja. Essas lojas de luxo todas têm áreas VIPs, né? Pro pessoal mais exclusivo e coisa e tal. E daí ela comprou a gravata lá. Agora, olha só os detalhes. Primeira coisa, a Zenha, ela não é uma loja só de coisa cara. É uma loja de alto luxo, tá? Aqui, um tênis na Zenha, 21 mil reais, né? Você pode parcelar em 10 de 2.100 reais. Caramba, com 2.100 reais você compra já um sapato bom aqui, ó. Camiseta de lã, 5 mil reais. Cueca, 350 mil reais e coisa e tal. Mas a Zenha, ela é muito conhecida pelos ternos, tá? Pela roupa, que é aquela roupa ajustada no corpo. Você compra o terno, eles ajustam o terno todo pra você. Não são ternos baratos. Eu não sei quanto é que tá um terno da Zenha, porque tá acima do meu patamar, né? Meu patamar não chega nisso tudo. Mas é caro, tá? Não é barato, não. É loja pra quem tem bufunfa, tá? Pra quem não tá economizando, né? E, lógico, ela comprou com o dinheiro dela? Pode ser que sim, né? Pode ser. Não sei quanto é que custa uma gravata na Zenha. Pode ser que tenha comprado com o dinheiro do governo? Pode ser também, né? Porque, como ela disse, era pro Lula. E o Lula, em tese, ele pode usar o caixa do governo pra essas despesas, né? Então, eu não sei que dinheiro que foi isso daqui. Se foi dinheiro dela, não tem problema nenhum, né? Mas, enfim. E não é só isso, né? O Lula tá num hotel de alto luxo que tem diária de até 22 mil reais. Ou seja, a gente não sabe em qual quarto que ele tá. Se ele tá na suíte presidencial de 22 mil reais de diária. Diária? Por dia. 22 mil reais por dia. Você paga pra ficar no quarto lá na suíte presidencial desse hotel, né? Pois é. Precisava disso? Não, não precisava. E quem tá pagando isso, você sabe quem é, né? Sou eu, é você, é todo mundo aqui no Brasil. E o ponto central, o que eu quero chegar aqui é o seguinte. Um hotel desse nível de luxo, certamente tem concierge. O que é concierge? É empregado do hotel que tá à disposição do hóspede pra fazer o que for preciso. Então, bastava o Lula ligar e falar, olha só, eu preciso de uma gravata. Compre uma gravata pra mim, que o cara dá um jeito e compra pra ele. E entrega na porta do hotel, não precisa expor a janja, não precisa ele se expor fazendo compra lá. O pessoal já tá acostumado com esse tipo de gente. Gente muito rica tem esse problema, não pode ficar andando na rua. Fica andando na rua, junta repórter em volta, né? E pode ser até arriscado, né? Enfim, a janja, quer queira, quer não queira, é a primeira dama brasileira. Pra alguém sequestrar ela lá, seria um problema diplomático isso daí. Então, por isso que tem concierge em hotel. E no final das contas, não, ela desceu pra comprar a gravata. A minha interpretação dessa história é a seguinte. Não, ela desceu porque ela queria fazer compra. Ela gosta de, a esbanja gosta de esbanja, quer dizer, a janja gosta de esbanjar, né? Então, ela desceu porque ela queria fazer compra. Mas, aí quando ela viu que juntou um monte de gente ali, que juntou fotógrafo, pessoal gravando ela e coisa e tal, entrando na rua, aí ela percebeu que ia dar ruim se ela saísse de lá com um monte de sacola de roupa, que era o que ela queria, ia ficar estranho. Aí ela comprou só uma gravatinha pro Dilmo e voltou pro hotel, né? Então, a minha visão da coisa é essa. Ela queria bater perna e gastar dinheiro mesmo. Mas, ela viu que não ia dar, então acabou comprando a gravatinha. Aí se saiu com essa. Inventou essa história de que o Lula esqueceu a gravata e que ela desceu pra comprar a gravata pro Lula. Tem toda a pinta de ser isso mesmo que aconteceu, né? Enfim, isso daqui tem algum problema do ponto de vista ético, do ponto de vista moral? Não tem problema nenhum, né? Eles têm dinheiro, o Lula e a Janja têm dinheiro, né? Então, se vocês quiserem comprar gravata na Zenga, é direito deles. Ninguém tá brigando com isso, não. O problema dessa história é justamente a hipocrisia do Lula se manter como o pai dos pobres. Não que eu sou a favor dos pobres, que eu sou um pobre. Eu sou de origem humilde, não sei o que lá e coisa e tal. E, do outro lado, você vê esse tipo de comportamento, de comprar coisas. Isso aqui se junta, né? A questão dos móveis lá ultra-luxuosos lá do Palácio da Alvorada, que a gente falou outro dia, né? Do sofá de 64 mil reais, da poltrona de 40 mil reais, da cama de 40 mil reais também. Enfim, junta esses móveis super-luxuosos com mais essa compra em loja também, super-luxuosa lá em Portugal. E aí você vê esse padrão, né? E, de novo, tem alguma coisa errada nisso? Não, ela tem dinheiro, o dinheiro dela, ela gasta como ela quiser. Se ela quiser comprar qualquer coisa, ela compra. O problema todo é justamente quando você vê essa hipocrisia. Primeiro, de usar dinheiro do governo, que aí eu não sei, essa gravata foi dinheiro dela ou foi dinheiro do governo que usou ali? Não sei. Ou então, de justamente o Lula ficar falando que é pai dos pobres e coisa e tal, comprando roupa na Zenga, né? Enfim, aqui fazem a seguinte pergunta, que a Nina Lemos, você conhece a Nina Lemos, né? É uma esquerdista aí doente da cabeça, né? Por que a Janja da Silva é tão odiada? Eu não sei disso, não. Eu adoro a Janja, acho linda ela, acho que, pô, maravilhoso o que ela tá fazendo em estragar o governo do Lula. Acho que ela tem o maior apoio pra Janja, continue assim, continue fazendo isso. Porque, desse jeito, ela tá erodindo a imagem do Lula. Acho lindo. Quem tá chateado com a Janja, e ela fala que, não, a esposa de Lula recebe fogo de todos os lados. Eu, do meu lado, não. Do meu lado, eu acho ótimo isso. Quero mesmo que ela queime a imagem do Lula o quanto antes, quanto mais queimada, melhor, né? Eu imagino que o pessoal da esquerda que tá muito chateado com ela, né? Porque, de fato, todo mundo percebendo isso, esse tipo de coisa pode parecer besteira, né? E eu concordo. Tipo assim, é caro uma coisa da Zenga? É, mas se você trabalha, se você tem dinheiro, você vai lá e compra, né? Mas aí o pessoal que, lá no interior do sertão, que teve a Bolsa Família cortada pelo Lula e coisa e tal, começa a olhar e falar, pô, cara, esse cara é o cara que tava falando que vai governar pros pobres, que vai fazer as coisas pros pobres, corta a Bolsa Família de um monte de gente e daí compra móveis de luxo pro Palácio da Alvorada, compra roupa em loja de alto luxo em Portugal e não sei o que lá, fica em hotel que a diária é 22 mil reais, ou seja, que dá pra pagar só aqui umas 20 Bolsa Família aqui, mais do que isso até, né? Não sei quanto é que tá o Bolsa Família. Enfim, ou seja, no final das contas, a hipocrisia acaba transparecendo pro povo. Continue assim, Janja, tá fazendo um trabalho excelente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.